Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o curso de You Know. Let's get started! You know significa sabe. É usado para enfatizar ou chamar atenção para o que você está dizendo. Repita as frases em inglês. Então, estou caminhando para a casa do trabalho, quando de repente eu sinto esse arrepio, sabe. Como se alguém estivesse me observando. So, I'm walking home from work when all of a sudden I get this stingy feeling, you know. Like someone's watching me. Por que você não contou ao seu marido sobre isso? Ah, você sabe. É complicado. Why didn't you tell your husband about it? Oh, you know. It's complicated. Sabe. Se você não mudar o seu comportamento, vou ser forçado a demití-lo. You know. If you don't shape up soon, I might be forced to fire you. Se você continuar fazendo isso, você pegará o resfriado, você sabe. If you keep doing that, you'll catch a cold, you know. Sabe. Essa não é realmente uma má ideia. You know. That's not really a bad idea. As condições lá são horríveis, sabe. The conditions there are awful, you know. Essas coisas não são baratas, você sabe. These things aren't cheap, you know. Estou cansada, sabe. É difícil concentrar. I'm just tired, you know. It's difficult to focus. Você sabe. Ganhar músculos leva tempo. You know. Building muscle takes time. Se você quer realmente aprender inglês, é necessário, você sabe, estudar todos os dias. If you really want to learn English, you have to, you know, study every day. Heads off to you. Thanks for watching the video. Lembre de dar like no video, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.